Raul iniciarei o conserto do seu Playstation, o problema é esse aparelho que apresenta tela preta, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho aberto, ele está bem sujo, várias manchas no gabinete, bastante poeira na fonte, o leitor já foi substituído, existe uma adaptação no flat cable, aparelho completamente desmontado, eu farei a limpeza de todas as peças e na sequência as manutenções da parte eletrônica. As peças foram limpas e olha que diferença, ficaram impecáveis. E agora farei o conserto da placa principal. Essa placa já passou por manutenções, aqui está o chip de desbloqueio, sistema de transcodificação. darei início nos procedimentos e já volto com o próximo vídeo. Sistema de transcodificação foi removido, a placa agora está no sistema original INTSC, da placa principal. Ela foi completamente limpa, ficou muito bonita, olha que diferença. Do outro lado, reparo concluído, deu muita diferença. Os conectores foram restaurados e ressoldados. Já volto com o próximo vídeo. Placa principal finalizada, fiz a substituição de todos os capacitores eletrolíticos por novos. E agora farei a manutenção da fonte. Na fonte encontrei um jumper no fusível, então farei a substituição por um novo. A fonte de alimentação está pronta. Fiz a limpeza dos contatos da chave power e reset. Todos os capacitores e fusível são novos. E agora vou montar. Primeira etapa da montagem. Mais uma etapa. Coloquei os parafusos que estavam faltando. Todos os parafusos foram colocados. Agora não falta nenhum. O aparelho está completo. O drive está pronto. Mecanismo limpo e lubrificado. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos e flat cable estão instalados. E agora vou fechar. Aparelho fechado. Todos os parafusos estão em seus devidos lugares. Tirei todas as etiquetas de assistência técnica. E agora ficou lindo. O equipamento está pronto. E olha que diferença. Consegui remover todos os riscos e marcas que estavam no gabinete. Agora ele ficou muito bonito. A abertura e fechamento da tampa está excelente. Farei os testes utilizando o disco original. O sistema do aparelho agora é original em NTSC. Não está utilizando mais o sistema de transcodificação. Tela inicial está perfeita. Tela inicial está perfeita. Visualizando o sistema de transfiguração. Vamos lá. As imagens são excelentes, as cores muito bonitas. As imagens são excelentes. É excelente. Arcade. 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 Ele funcionando perfeitamente. Arcade. 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 Certe. Arcade. Então é isso aí, o funcionamento ficou excelente Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado o seu aparelho comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais E assim ficou pronto